Música Fazer cinema é um ato político. E os festivais dentro desse ecossistema do cinema, eles surgem e se mantêm no tempo com um compromisso político, com um compromisso social, de contribuir na construção, na educação desse olhar do espectador. E os festivais fazem isso por meio de filmes. Filmes cuja potência está em capturar as forças latentes e emergentes, tornando visível o invisível, oferecendo-se como espelho do mundo, atualizando e recriando a todo momento. Isto é uma prata. Não é praga de mãe. Mas é do cachorro. E com certeza, ela vai negar. O Festival Taguatinha de Cinema, que realiza em 2020 a sua 15ª edição, ele nasceu há 22 anos atrás. E foi o primeiro festival de cinema da periferia de Brasília. Eu me lembro do início da luta de William Alves para fazer esse festival, ainda no tempo que a espinha dorsal, vamos dizer, o substrato, o conteúdo era o 16 milímetros. E eu vi isso evoluir para essa 11ª edição. O tempo voou. Eu me lembro das dificuldades. E o William, com essa chama, essa coisa de um batalhador incansável, pôs isso de pé. Você olha para um painel como esse que está diante de nós, que dá conta do milagre do cinema, da forma mais efusiva, mais, posso dizer, visceral, todo esse colorido. Tem muitas razões que convergem e que explicam a nossa sobrevivência no tempo. A maioria dos festivais não vai além da 1ª edição. Eu posso dizer que a chave da nossa sobrevivência está em termos tido clareza, desde o começo, sobre a razão da nossa existência. Sobre o que queríamos ser e o papel que a gente tinha dentro do universo do cinema brasileiro, especificamente do de curta-metragem. Sobretudo, nos ajudou a ter consciência do significado e da força de estarmos em Taguatinga, uma periferia de Brasília, capital do Brasil. E nesse lugar, assumindo um posicionamento contra-hegemônico. Eu acho essa iniciativa importantíssima para descentralizar esses eventos. E dar oportunidade a outras pessoas que estão fora do circuito, do plano, de terem contato com coisas que elas normalmente não veriam nessa região. Não porque não gostam, mas porque não têm a oportunidade de ver. Todo festival de cinema deve saber o que é, por que existe e para quem existe. A minha motivação para criar o Festival Taguatinga de Cinema se mantém até hoje como a nossa razão de ser. Que é manter no Distrito Federal um espaço para os curtas que investem na construção de novos imaginários a partir de narrativas contra-hegemônicas. Os filmes das mostras competitivas e paralelas são filmes que estão povoados de corpos que vibram na contramão do panorama da idealização da sociedade de consumo. São filmes que estão desafiando os tabus e o culto à padronização. São forças da natureza. Ter uma identidade bem definida determina os objetivos do festival, as estratégias de comunicação, a linha curatorial, o formato de cada edição e as experiências oferecidas. Que no Festival Taguatinga de Cinema vão além dos filmes. Deve haver uma coerência entre todos esses elementos. Do contrário, o festival pode parecer um impostor cultural, assumindo ser o que não é. E uma das coisas imprescindíveis a um festival de cinema e que o faz sobreviver ao longo do tempo é a credibilidade. Eu sempre digo que é preciso ter muito claro para quem o festival é feito. É preciso sermos empáticos com o nosso público. Criar uma sintonia social e cultural entre nós e eles. O objetivo disso é oferecer uma programação de qualidade que possa ser apreciada e que faça esse público refletir. Uma coisa a evitar é pensar em um público muito amplo. Focar em determinados grupos é importante para a construção da própria identidade do festival. Além disso, a energia, nesse caso, ao invés de desperdiçada, ela passa a ser concentrada. Saber onde e quando o festival vai ser realizado não é uma questão banal. Se a gente já sabe o que é o festival, a motivação para fazê-lo e para quem ele é feito, fica muito mais fácil saber em que espaço a gente vai realizá-lo. A data do festival também é muito importante. Se o evento é para estudante, por exemplo, a gente não deve fazer durante as férias escolares. Desde o princípio, estamos conectados com os ideais de emancipação humana, uma vez que somos periféricos, que o nosso público é periférico, e todos desejamos a afirmação dos sujeitos e a humanização das relações entre indivíduos. Nosso compromisso social e político, tanto quanto o nosso pioneirismo, nos conferem relevância no contexto cultural do Distrito Federal. Tanto é que a gente foi incluído pela Câmara Legislativa no calendário oficial de eventos culturais do DEV. Festivais de cinema seguem e seguirão sendo importantes no cenário cultural, porque apesar das plataformas digitais que favorecem o individualismo, nada supera a força do cinema como uma experiência coletiva. É um caminho de prazer ver filmes em conjunto, sentindo reações, os calores humanos. E isso vai estar sempre aberto pra gente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri